CONTROLE PROFISSIONAL PARA DO MEGA DRIVE MÚSICA 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 Bom galerinha, eu venho mostrar pra vocês o controle COMPETITION PRO SERIES 3 PROFISSIONAL CONTROLPAD DO MEGA DRIVE Olha o tamanho do nome extenso Depois o pessoal fala que é eu que faço o nome de evento muito louco Eu acho que eu busco inspiração disso Enfim, mas imagina um controle de 3 botões com um nível de perfeição Um controle de 3 botões perfeito Simplesmente isso, cara, existe pra MEGA DRIVE? Bora lá, vamos conferir? Então vamos pra mesa Galerinha, dá uma olhada no nível do profissional SERIES 3, cara O negócio é muito bonito Ele tem um design arrojado aqui na parte de baixo Assim, que é muito sensível É macio Os botões, cara É, é, você dá aquele aperto perfeito, cara Ainda tem um barulhinho, ó Nossa, né? E detalhe, tem um turbo em cima Um pra cada botão O START Pro SERIES COMPETITION Pro SERIES 3, mano É perfeito Até um nome Até um design assim Um puxadinho de leve aqui, ó Que ficou muito foda Com o brilho Com o alto relevo Assim O direcional, cara Não existe um direcional de 3 botões Mais macio que esse, sabe? É um negócio assim, cara Mano Chega, mano Negócio de brincar com o controle do cacetinho vermelho Isso é pra criança, mano Mano, você tem que pegar um profissional PRO SERIES 3 Desse é que compete Cara, é muito gostoso É muito macio esse controle Fica a dica aí Pra galera Então galerinha Se vocês curtiram esse vídeo Clique em gostei E compartilhe nas suas redes sociais Inscreva-se no canal Pra você conhecer mais e mais Jogos, consoles e acessórios Toda a história relacionada Ao Mega Drive, né? Então ficamos por aqui E nos vemos no próximo vídeo Mas vamos ao encontro do mais raro Mega Drive Um passado É agora